A paz do Senhor Jesus, tenho algo de Deus pra te entregar nesse momento. Olha aqui pra mim, não se engane. Não se engane com a situação que você está passando aí, porque Deus fala contigo nessa hora. E Ele manda te dizer o seguinte, acalma aí o teu coração, acalma o teu coração, porque Deus manda te dizer assim, vou eu fazer algo que você não vai entender. Quando nós estamos passando por tribulações, a gente acha que tudo que vem, tudo que está por vir, ou tudo que está acontecendo, tem que estar debaixo do nosso entendimento. Só que Deus falou hoje aqui fortemente ao meu coração que Ele está fazendo coisas que você não vai conseguir entender. Tem algo aí pra acontecer que é o Senhor que vai fazer. e Ele manda te dizer pra ti que tu vai cantar. Ele manda te dizer pra ti pra tu não se preocupar porque tu vai cantar. Eita terra! É certo que às vezes até parece que isso não vai acontecer. É certo que às vezes as coisas se complicam de uma tal maneira que você pensa que nada vai mudar, mas ei, não se engane. Não se engane porque o Todo-Poderoso fala contigo nessa hora. Não se engane porque o Todo-Poderoso traz nesse momento consolo para o teu coração. Deus falava aqui comigo, vai haver um consolo. Deus falava aqui comigo, eu estou pra consolar o meu povo. Eita terra de mistério. Começa tu se preparar pra cantar. Vai se preparando aí. Vai se preparando aí porque a vitória vai ser confirmada. Vai se preparando aí porque eu vejo aí uma exaustão muito grande. E Deus fala contigo diante dessa exaustão. Deus fala contigo nesse momento pra você não se enganar diante disso. Porque diante da exaustão, diante da pouca força, eu ainda sou resposta. Diante do cansaço, diante da limitação, diante do não aguento mais, diante do não suporto mais, eu ainda sou consolo. E digo eu para ti, vou fazer algo que tu não vai entender. Tu tá entendendo? Deus fala assim, vou fazer algo que você não vai conseguir entender, mas você vai viver. Eita, Deus de mistério. Levanta aí a tua mão e me deixa profetizar sobre a tua vida. Tem algo diferente pra acontecer aí. O Todo-Poderoso te trouxe aqui pra te dizer, acalma o coração. Acalma o coração e não se engane com o que está acontecendo. Acalma o coração e não se abale com coisas que estão surgindo aí. Porque dentro dessa situação vou eu fazer algo que você não vai entender. Deus fala assim contigo, nessa hora está chegando o tempo de cantar. Deus fala assim contigo, nessa hora está chegando o tempo de se alegrar. Então digo eu para ti, se prepara. Digo eu para ti, se prepara. Pra comemorar uma grande vitória. Aí dentro desse lugar. Deus manda dizer pra ti nesse momento, a vitória vai ser comemorada, tia, calma. A vitória vai ser comemorada. Ei, te aquieta. Te aquieta. Deus fala contigo nessa hora. Deus nunca te traz aqui por acaso, não. Mas Deus te traz aqui, ei. Pra te dizer assim, te aquieta. Descansa. Porque uma vitória vai ser confirmada nisso. E digo eu para ti, é pra tua alegria. Digo eu para ti, é para a alegria da tua casa. Se tu crer nessa palavra, segura, pega e declara aí nos comentários. Eu recebo essa palavra. Recebe. Vai recebendo aí essa palavra, não se engane. Tu tá entendendo? Deus falou assim comigo, filha, tem jeito de se enganar. Com o que está acontecendo, olha aqui. Eita, Deus. Ainda sou o Deus que farei de monte, caminho. Vou abrir um caminho no meio do monte, diz o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso diz pra você. Eu estou pra abrir um caminho no meio do monte. Eita, Deus. E tu vai passar. E tu vai atravessar. E tem um problema aí que Deus manda te dizer assim. Vou eu te atravessar. Eita, Deus de mistério. Tu crê? Deus manda te dizer assim. Eu vou te atravessar. Te prepara porque tu já está pra chegar do outro lado. Olha aqui pra mim. Quantas das vezes... Eita, Deus. Tu tem que ser inquietado. E estado aí com vontade de parar. Quantas das vezes... E a tua vontade diante do que está acontecendo é desistir de lutar. Só que Deus manda te dizer assim. No meio, descansar. Se eu estou pra te surpreender. Eita, Deus. Tem algo aí que Deus manda dizer pra ti que vai acontecer. Eu não sei o que tu quer. Eu não sei o que é que tu quer. Eita, Deus de mistério. Eu não sei o que é que tu está fazendo. Que está te preocupando. Que está te deixando com uma insegurança em relação a algo. Eu vejo alguém que chegou até aqui e você está com uma insegurança em relação a algo. Se vai dar certo ou se não vai. Você está com uma insegurança. Eita, Deus. Se algo vai florescer. Se algo vai acontecer. Se algo vai se sustentar. Se algo vai gerar. Eita, Deus. Crescimento. Se algo vai florescer. Vai frutificar. E o Espírito Santo de Deus manda dizer pra você. Ei, você está no caminho certo. Eita, Deus. Tem resultado chegando aí, viu? Tem resultado chegando aí. E Deus manda te dizer assim. Todos os que estão te vendo nessa luta saberão que eu sou Deus. Todos os que estão te vendo lutando. Os que estão te vendo esperando. Os que estão observando tu esperar esse negócio ou tu fazer esse negócio. Eles vão observar. Eita, Deus de mistério que eu sou Deus. Eu vou fazer algo na situação que ninguém vai conseguir entender. Eu vou fazer algo na situação, diz o Todo-Poderoso que tu é. Tu vai ficar sem conseguir explicar e também sem conseguir entender. Porque o que vou eu fazer é grande. Eita, terra de mistério. O que vou eu fazer é grande. Não te preocupa com a situação não, diz o Todo-Poderoso. Porque dentro da causa eu estou pra reverter o negócio. Dentro da causa eu estou pra gerar uma novidade. Dentro da causa eu estou pra modificar uma situação. E digo eu para ti por esses dias. Eita, terra. Vai ter alegria aí dentro desse lugar. Te prepara pra comemorar um novo tempo. Te prepara pra comemorar uma nova fase. O Todo-Poderoso te diz assim. Nessa hora eu estou pra mudar. Deus me deu aqui uma palavra. Isaías, capítulo 49. E a palavra diz assim. Eita, Deus. Exultai, ó céus. E alegra-te tu, terra. Porque o Senhor consolou o seu povo, meu Deus. E dos seus aflitos se compadecerá. Deus manda te dizer assim. Ei, a aflição vai acabar. A tua aflição vai... Eita, Deus de mistério, vai acabar. Eita, terra. Te prepara pra cantar, vaso. Te prepara, ei. Pra ver as coisas mudarem aí. Te prepara pra ver o que tu ainda não conseguiu ver. Porque da forma que vou eu fazer... Eita, Deus. Não vai ter explicação. Mas digo para ti. Não te preocupa porque o resultado... Eita, Deus. Colocar na palma da tua mão. E o resultado vem pra te consolar. Tu pensa que o resultado vai ser de choro. Tu pensa que o resultado vai ser de amargura. Tu pensa que o resultado vai ser... Eita, Deus. De tristeza. Só que o Todo-Poderoso manda te dizer que o resultado é de alegria. O resultado é de consolo para o teu coração. Olha aqui pra mim. A palavra diz assim. Mas Seão diz... Versículo 14. Já me desamparou o Senhor. O Senhor se esqueceu de mim. Eita, terra. Quem é você que chegou até aqui que está tão difícil que tu tem pensado que Deus te esqueceu? Diante da pouca força, tu tem dito... Será que o Senhor me esqueceu? Deus manda te dizer assim. Eu não esqueci. Eu não esqueci da tua casa. Eu não esqueci da tua família. Por esses dias tem coisa boa chegando e é a minha mão que vai fazer. Por esses dias, ei... Tem algo pra acontecer onde não vai ter explicação e tu vai ver que eu sou Deus. Meu Deus. Tu vai presenciar a manifestação da minha glória na situação. Portanto, não se inquiete. Portanto, não se desespere. Eita, Deus. Eita, Deus. Digo para ti. Diante da tua pouca força, eu vou te entregar um negócio. Meu Deus. Diante da tua pouca força, eu vou te entregar uma vitória. Diante da tua pouca força, eu vou colocar uma autonomia na palma da... Eita, terra. Na palma da tua mão. Deus está te entregando uma autonomia. Eita, Deus. Sobre algo em que tu vai se destacar nesse lugar. Eu não sei o que é que tu vai receber da parte de Deus. Não sei qual é a área da tua vida onde está vindo. Eita, Deus. Essa confirmação sobre a tua vida. Mas eu vejo algo que vai se destacar. Deus manda te dizer, não te preocupa, não. Não vai acabar, não. Não vai minguar, não. Não vai se desestruturar, não. Mas vai se destacar. Eita, Deus. Vai florescer. Deus te diz assim, um tempo de crescimento muito grande. Tem um eu. Eita, terra preparada. Um tempo, ei, de subida. Deus manda dizer pra ti, já estou eu concretizando. Já estou eu concretizando. E tu vai ver. Tu vai ver algo que tu vai olhar e tu vai dizer assim, eu não entendo como. Eita, Deus. Você que tem se preocupado que a situação tem sido impossível. Deus manda te dizer assim, eu estou agindo desse... Eita, terra. Dentro dessa impossibilidade, ei. Hoje eu começo a quebrar, meu Deus. Hoje a minha mão começa a quebrar. Diz o Todo-Poderoso. Já coloquei a mão. Não se preocupe. Não se preocupe porque já coloquei a mão. E digo eu para ti, descanse. Descanse porque por esses dias... Eita, terra. Eu vou confirmar. Descanse porque por esses dias vai acontecer. Descanse porque por esses dias, ei. Eu te tiro da agitação e te levo pra águas tranquilas. Digo para ti, vai ter vitória. Eita, Deus. Alegra o teu coração aí. Não se engane com o que está acontecendo. Tu sabe que o inimigo está querendo te enganar. O inimigo está querendo te enganar. Porque tem coisas aí acontecendo onde o inimigo já está se aproveitando. Tem coisas aí acontecendo onde existe laço. Deus fala contigo nessa hora. Isso é laço. Isso é laço, minha filha. Isso é laço, meu filho. Mas eu vou te dar vitória. Não se inquiete, não. Porque ainda sou o Deus que te livre do laço do passarinheiro. Isso é laço do passarinheiro. E tu precisa entender. Mas em laço de passarinheiro eu sou especialista. Olha com os teus olhos espirituais a minha mão começando a desatar. Eita, terra. Olha a minha mão começando a desatar. Eita, Deus. Vai ter desenrolar por esses dias. Vai ter desatar de laço por esses dias. Ei. Tu vai cantar. Tu vai comemorar um negócio aí. Eu vejo tu comemorando o negócio. É você mesmo que chegou até aqui em dúvida se vai acontecer ou não. É você mesmo que está com medo do negócio piorar. É você mesmo que está pensando que não vai acontecer. Deus manda te dizer assim. Por esses dias tu vai comemorar o negócio. Por esses dias eu vou confirmar na tua mão. Por esses dias digo eu para ti vou te fazer grande dentro dessa situação. Eita, olha a volta por cima que Deus me mostra aqui. Eita, Deus. Deus, eu vejo uma volta por cima. Deus fala que comigo vai acontecer, filha. A volta por cima avise. Avise. Deus manda dizer para ti a volta por cima já bate a porta. Não te desespera não. Não te desespera não porque a volta por cima já bate a porta. Assim te diz o Todo-Poderoso nesse dia para trazer quietude para o teu coração. Existe uma inquietação que vai ser acalmada. Existe uma inquietação, ei, que vai ser mudada. Não te esqueci. E porque não te esqueci por esses dias tem resposta. Eita, está difícil, está complicado aguentar, está. Mas suporta um pouquinho porque por esses dias tu vai cantar. Eita, terra. Por esses dias tu vai cantar. Diz o Todo-Poderoso para a tua vida no dia de hoje. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Eita, Deus, pode uma mulher se esquecer de um filho. Mas eu todavia não esquecerei de ti. Deus não te esqueceu. Olha a outra palavra que Deus mandou te entregar aqui. É aqui que Deus vai se manifestar para você. É aqui que Deus vai dar resposta para ti. Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma forte palavra. Eita, Deus. E essa palavra que Deus me deu é sobre algo que Ele vai colocar na tua mão. Essa palavra que Deus me deu é sobre algo que vai ser confirmado aí. Eita, terra. Sossega o teu coração e não se engane. Sossega o teu coração e não desanima. Porque digo eu para ti a minha vitória, a minha salvação. O meu compadecimento bate a porta. Tenho eu me compadecido do choro. Tenho eu me compadecido do clamor, diz o Todo-Poderoso. Tenho eu me compadecido, ei. Dos dias de luta aí. Não tem sido fácil. Deus sabe que não tem sido fácil. Eita, Deus. Deus está vendo. Deus está vendo o cansaço. Deus está vendo que tu não está aguentando. Olha aqui. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Eita, terra de mistério. Eu digo para ti assim. Tenha calma, minha filha. Tenha calma, meu filho. Porque eu vou te entregar a chave. A chave que quando abre ninguém fecha. E que quando fecha ninguém abre. Tem um negócio aí que Deus manda dizer para ti. Eu estou abrindo. Eu estou abrindo. Sossega o teu coração. Porque eu estou abrindo o acesso para você. Sossega o teu coração. Porque eu estou fazendo algo que não vai ter explicação. Eu não sei qual é o acesso que tu precisa. Se é algo ou se é alguém. Mas Deus manda te dizer assim. Já calma o teu coração. Porque o acesso está sendo aberto hoje. E digo para ti que por esses dias algo diferente que tu não vai conseguir entender vai acontecer. Eita, Deus. Eu vejo alguém aqui dizendo eu não sei como aconteceu. Eu vejo alguém aqui sendo perguntado. Eu vejo você sendo perguntado sabe por quem? Por pessoas que acreditavam na tua queda. Acreditavam em uma derrota. Tem gente na expectativa por uma derrota. Tem gente na expectativa por uma queda. Tem gente aguardando um tombo. E Deus falou aqui comigo e me revelou pessoas frustradas. Eu vi pessoas frustradas porque estavam esperando a queda. Estavam esperando o tombo. E o Senhor falou assim comigo. E o Senhor falou assim comigo. Eu não deixarei. Eita terra. Mas vou fazer algo aumentar. Vou fazer algo ser concretizado. Vou fazer algo que ninguém entende. Eita Deus. Ser confirmado na situação. Eita terra. Vai ter crescimento. Vai ter subida. Vai ter volta por cima. Vai ter concretização. Aí sabe aonde? Na palma da tua mão. Abre a tua mão nesse momento. E me deixa profetizar sobre a tua vida. Recebe aí do outro lado. Pega. Recebe a vitória. Ao qual o Senhor está te entregando aí dentro desse lugar. A igreja de Filadélfia tinha pouca força. A Bíblia vai dizer. A igreja estava sem força. Eita Deus. Olha aqui. Eu conheço as tuas obras. Diz o Todo-Poderoso. Eis que adiante de ti pus uma porta. Que ninguém pode fechar. Tendo pouca força guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. Eita terra de mistério. Tu está entendendo? A igreja de Filadélfia tinha pouca força. Tinha pouca força. Mas foi no momento da pouca força da igreja que ela foi surpreendida. Foi no momento da pouca força da igreja que algo foi mudado. Foi no momento da pouca força da igreja que algo... Eita terra foi acontecer. Veio da parte de Deus algo que a igreja não entendeu. Tu está entendendo? Deus fala assim contigo. É no momento da tua pouca força que eu te surpreendo. É no momento que tu não pode mais fazer nada. E tu não pode mais acessar nada. Que eu coloco na tua mão. Eita Deus a chave. Que eu coloco na tua mão o acesso. Eita Deus te prepara para parar de sofrer. Te prepara porque os dias de lágrimas... Olha o que o Todo-Poderoso manda te dizer assim. Os dias de lágrima. Os dias de ansiedade. Os dias de preocupação. Eita terra estão cessados. Acabou. O Todo-Poderoso te trouxe aqui hoje para te dizer assim. Acabou. Te trouxe aqui hoje para te dizer assim. Descanse. Acabou. Eita Deus. Tem coisas aí que para o plano espiritual. Ei. Deus já fez. Acabou. E agora se concretizará no teu cenário algo que tu não vai entender. Tu não vai entender porque pelo andar da carruagem tu pensava que ia terminar de um jeito. Só que vai terminar de outro. Pelo andar das coisas. Pela evolução da situação. No teu pensamento vai terminar de um jeito. Só que Deus manda te dizer nessa hora te prepara. Porque por esses dias eu vou começar a te surpreender. Fazendo tu comemorar essa vitória. Grande vai ser a reviravolta. Eita terra. Grande vai ser a reviravolta no que te preocupa. Grande vai ser a reviravolta no que te inquieta. Grande vai ser a reviravolta no que te desgasta. Eita Deus. A igreja de Filadélfia. Ela vive uma reviravolta no momento do cansaço. Tu tá entendendo que cansaço tem propósito. Tu tá entendendo que Deus tem propósito. Até na tua pouca força. Eita Deus. Tu tá entendendo sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a igreja estava sem força. Mas ela continuava na posição. Meu Deus. A igreja estava sem força. Mas ela estava na posição. Tu tá entendendo? Independente do que estava acontecendo. Independente do que a igreja estava passando. Independente do que estava tirando a força da igreja. Ela estava na posição. Eita Deus. Portanto não negaste o meu nome. Eu conheço as tuas obras. Eita Deus. Deus falou assim nessa hora. Embora a situação está difícil ficar na posição. Porque eu conheço as tuas obras. Eu conheço a tua necessidade. Eu conheço a tua aflição. Eu conheço as tuas dores. Eita Deus. Eu sei o que tu não pode mais suportar aí. E eu digo para ti ouvir tudo. Nada passa despercebido. Eita terra os meus olhos. Meus olhos são como chamas de fogo. Diz o Todo-Poderoso. E digo eu para ti que tem um negócio aí. Que eu tenho contemplado do alto. Tem algo que Deus está contemplando. Deus fala contigo assim. Parece que ninguém está vendo. Mas eu estou vendo. Meu Deus. Parece que ninguém está vendo. Mas tem um eu contemplado. Sossega o teu coração. Porque eu vou começar a mexer. Eita Deus. Tu está entendendo? Sossega o teu coração. Porque eu vou começar a mexer. Eu vou colocar a mão. Vou colocar a mão por esses dias. Tão somente aguarde o reboliço. Vou colocar a mão por esses dias. Tão somente aguardar a reviravolta. Vou colocar a mão por esses dias. Tão somente observe o que vai acontecer. Eita terra de mistério. O que vai acontecer? Deus manda dizer para ti. Tu vai presenciar algo que tu não vai entender. Tu vai presenciar. E quando começar a acontecer? Quando começar a acontecer? Eita Deus. Saiba. Que é a minha mão trabalhar. Eita terra de mistério. Tu não vai ter dúvidas. Tu vai saber que é o meu mover. Tu não vai ter dúvidas. Tu vai saber que é. Eita Deus. O meu trabalhar. Chegou o tempo de você presenciar o trabalhar de Deus na tua vida. Eita Deus. Deus só te dá uma ordem aqui hoje. Fica na posição. Fica na posição. Não precisa tu procurar por ninguém. Não precisa tu correr atrás de nada. Não precisa tu tentar mudar a situação. Não precisa tu usar a força do teu braço. Não precisa tu pesquisar nada. Não precisa tu acessar nada. Porque tu vai ver. Eita terra do mistério. Acontecer algo que não vai ter explicação. Tu vai procurar saber como foi que aconteceu e tu não vai entender. Tem coisas pra acontecer que tu não vai entender. Eis que te deixarei como quem sonha. Eita terra. Como os que sonham. Tu vai ficar aí dentro desse lugar. Como os que sonham. Eita Deus. Te farei se alegrar dentro dessa situação. Eita terra. É melhor o final das coisas do que o início delas. Diz o Todo-Poderoso. Ei. Tem um final de alegria chegando dentro da causa. Tem um final de alegria chegando dentro da situação. Tem um final de alegria chegando pra ser comemorado. Eu vejo uma luta sendo finalizada. Eu vejo uma luta sendo acabada. E aí está chegando um dia aí. Eita Deus. Onde tu vai ficar sabendo que acabou a luta. Eita terra. Porque o processo de Deus já está finalizando hoje. Existe uma ordem de Deus sendo dada hoje. O processo acabou. Só que tem coisas aí que tu vai ficar sabendo. Tem coisas aí que tu vai ficar sabendo. O processo acabou. Mas tem coisas que tu vai ver. Pra poder tu conseguir entender. Tu está entendendo porque tu não está entendendo ainda. E Deus te diz. Não te engana. Não te engana com esse processo. Eita Deus. Que eu estou colocando a mão. Diz o Todo-Poderoso. Eu estou colocando a mão. Eita Deus. E tem coisas que pra o plano espiritual já aconteceu. Mas ainda não se concretizou. Aí tu está sem entender. Tu está achando que vai ficar do mesmo jeito. Tu está achando que vai ficar assim. Mas tem uma surpresa pra ser manifestada. Tem uma surpresa pra ser contemplada. Tem algo que tu não vai entender que está pra acontecer. Missionária. E por que pro plano espiritual já aconteceu e na minha vida ainda não se concretizou? Eita Deus. Eita Deus. Porque existe um tempo. Existe um tempo. Os céus liberam e a terra manifestam. Os céus da ordem e a terra, eita Deus, executa. Tu está entendendo? Os céus já liberam. Os céus já concretizou. Os céus mandam dizer pra ti que está tudo feito. Eita, eita terra. E agora a terra vai... Eita Deus. A terra vai fazer a parte dela. Eita Deus quer trazer diante de ti. A terra vai executar. Aquilo que o Senhor já liberou, já concretizou. E Deus manda te dizer assim, ei. Sossega o teu coração e começa a tua contar os dias. Sossega o teu coração, ei. Começa tu já a fazer planos positivos. Tu tinha parado de sonhar. Tu tinha parado de fazer planos. Tu tinha parado, ei. Eita Deus. De ter esperança nisso. Mas o Todo-Poderoso manda dizer pra ti, volte a sonhar. O Todo-Poderoso manda dizer pra ti assim, ei. Volte a planejar. Eita terra de mistério. Tu está entendendo? Volte a planejar. Tem coisas aí que tu vai voltar, ei. Eita terra. Até a mesma alegria de antes. Tem coisas aí que tu vai voltar a ter a mesma paz de antes. Tem uma situação aí que Deus manda te dizer assim, ei. Eita Deus. O laço que está no meio eu estou desatando. Se preocupe não. Porque eu já dei ordens. Eita Deus. E por esses dias tu vai ver o magia. O laço está sendo desatado. O laço está sendo desatado. E Deus manda te dizer, por esses dias vai ter vitória. Por esses dias tu vai cantar. Por esses dias tu vai se alegrar. Tão somente continua na posição. Tão somente continua. Eita Deus de mistério. Aguardando. Aguardando. Eita Deus. Se segurando aqui na palavra. Porque tem algo para ser mudado. Tem algo para acontecer. Aí Deus continua. Dizendo. Eita Deus. Eita terra de mistério. E a quem vencer. Eu farei coluna no templo do meu Deus. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade de meu Deus. Eita terra. A nova Jerusalém. Que desce dos céus. Eita Deus. Do meu Deus. E também do meu novo nome. Tu está entendendo? A igreja de Filadélfia. No momento da pouca força dela. No momento da. Eita terra da aflição. No momento da angústia. Ela é surpreendida com dois acontecimentos. Aonde Deus coloca. Eita Deus. A chave de Davi. Sobre a posse da igreja. Aonde Deus coloca autonomia. Aonde. Eita terra. Aonde aparentemente. Eita Deus. Existia fracasso. Aonde Deus coloca autonomia. Aonde aparentemente poderia existir. Ou parecer que era o momento da derrota. Tu está entendendo? Deus abre a porta. Eita Deus. Coloco diante de ti uma porta aberta. E não precisou a igreja ir atrás. E bater. E procurar. E insistir não. Foi Deus que colocou diante da igreja a porta aberta. Tem uma área da tua vida em que algo está fechado diante de ti. Tem uma área da tua vida em que algo foi bloqueado. Algo foi travado. Algo. Eita Deus. Está dentro de uma impossibilidade. Eita Deus. Mas Deus fala contigo nessa hora. E ele te diz assim. Não te preocupa não porque eu vou abrir. Eita Deus. Não te preocupa não porque vou eu abrir. Eita terra de mistério. Tu está entendendo? Eu estou para abrir a porta. Eu estou para abrir o que está fechado. Eu estou para desembaraçar o que está embaraçado. Eu estou. Eita terra de mistério. Para colocar na tua mão. Ei. A posse. Eu vejo uma posse na tua mão. No momento dessa tua pouca força. Na pouca força da igreja. A igreja tem a posse. Eu não sei qual é a posse que tu está lutando para ter na tua mão. Eita Deus. Se de algo ou se de alguém. Mas tem uma área da tua vida que tu está lutando por uma posse. Tem uma área da tua vida que tu está lutando para conquistar. Deus mostrou aqui uma conquista. Eita Deus. Sabe o que Deus me mostrava? Aqui em visão hoje. Eu via quando uma mão estava aberta. E essa mão que estava aberta. As duas mãos juntas assim. É alguém que Deus me revelou que está na posição de receber. É alguém que Deus me revelou que está na posição de espera. Eu via as duas mãos abertas. E eu via quando outra mão vinha com um pão. Eu via um pão muito grande. Muito bonito. E as duas mãos que vinham com o pão. Colocavam o pão sobre a mão que estava aberta e esperando. E Deus falou assim comigo. Eu estou colocando na mão. Eu estou colocando diante. Eita terra. Tu está entendendo? É algo que tu quer receber. É algo que tu espera. É algo que tu precisa. Deus manda te dizer assim. Eu vou fazer. Eita Deus. Deus manda te dizer assim. Ei. Por esses dias tu não vai entender como vai acontecer. Mas eu vou colocar na tua mão. Esse pão é o que tu espera. Esse pão é o que tu está lutando em oração. Eita Deus. Pode ser oportunidades. Pode ser coisas. Pode ser recurso. Pode ser pessoas. Eita Deus. Tem pessoas aqui que lutam por uma restauração. Está lutando por uma restituição. E Deus manda te dizer assim. Não te preocupa não. Porque de forma que tu não vai entender. Eu vou colocar na tua mão. Não te preocupa não. Porque de forma que tu não vai saber como aconteceu. Tu já vai ver chegar na tua mão. Tem alguém aqui que vai ficar sem entender. Como foi que chegou na tua mão. Tem pessoas aqui que não vai compreender como. Eita Deus. Deus fala assim com você. Não se engane. Porque eu ainda sou o Deus de coisas. Eita Deus. Que você não entende. Eu ainda sou o Deus. Eita terra. Que não precisa você conseguir entender. Mas você. Eita Deus. Contempla. Porque eu te coloco diante da contemplação. Eu ainda sou o Deus que te coloco diante da contemplação. Quem é você que. Eita Deus. Que está chorando. Deus me revelou uma pessoa que chegou até aqui hoje. Que você tem chorado. Quem é você. Coloca aí nos comentários. Sou eu missionária. Porque Deus manda dizer pra ti. Te prepara. Porque os dias de lágrimas estão acabando. Viu? Te prepara. Tu tem chorado muito nos últimos dias. Mas Deus manda dizer pra ti. Alegra o teu coração. Os dias de lágrimas estão se findando. Os dias de lágrimas estão se... Eita terra. Sendo desestruturado pela minha mão. Eis que hoje começo a desatar o laço. Eis que hoje começo a desfazer o embaraço. E o negócio vai ser concretizado. Ei. Eita terra. Vou colocar o acesso na tua mão. Vou te entregar a conquista. Eita Deus. Vou fazer algo que tu não vai conseguir entender. Vou fazer algo que ninguém... Eita terra de mistério. Aí nesse lugar. Vai conseguir analisar como foi que aconteceu. Porque tem coisas que tem gente analisando que vai dar errado. Tem coisas que tem gente analisando e já dizendo que não vai ser concretizado. Eita Deus. Mas Deus, ele está pra surpreender a muitos aí. Tem muitos. Tem muita gente. Deus mostra pessoas pelas tuas costas. Elas esperam a notícia da queda. Elas esperam a notícia do fim. Elas esperam. Só que Deus me mostrou um grupo de pessoas... Eita Deus. Cabeça baixa. Sem ter o que dizer. E elas próprias... Eita Deus. Elas vão testemunhar. Elas vão contemplar. Elas vão olhar e elas vão... Eita Deus. Ficar sem resposta. Eu vejo pessoas sem resposta. Pra o que vai acontecer contigo aí. Te prepara. Tem uma grande subida chegando. Tem uma volta por cima pra acontecer. Tem um crescimento. Eia. Sendo anunciado aqui hoje. Deus manda te dizer. Já liberei. Eita Deus. Os céus já liberou. E por esses dias a terra executará. Eita Deus. O que é ordem minha pra este lugar. Tem algo pra acontecer. E Deus manda te dizer. Não se engane com o levante do momento presente. Porque tem coisa boa chegando. E vai surpreender o teu coração. Amém? Acalma o teu coração. Tenha bom ânimo. E se segura nessa palavra. Porque o Todo-Poderoso te diz assim. Descansa. Descansa. Porque por esses dias eu vou te levar. Pra águas tranquilas. Onde tu vai respirar aliviado. De todo esse processo. Porque está acabando. Pra trazer descanso. Pra o teu coração. Amém? Aos mãos chegarem até o fim do vídeo. Não esquece. Que toda meia noite. Aqui na minha casa. Tem clamor. Onde nós apresentamos ao Senhor. Todos os irmãos. Que nos pedem por oração. Nos comentários dos vídeos. Deixa o teu nome. Deixa o nome da tua família. E seja alcançado. Através do nosso clamor. Através das nossas intercessões. Deus te abençoe. Excei. E aí